Sou PELA! Deixa eu ver se estou... Deixa eu ver se estou... Só que eu não tenho estrela Ah, você... Que manhã logo é esse? É esse? Tá bom Eu ativo minha carta E pode escolher muito Não, coloca muito pronta Pra quê? Ataque! Não, esse aqui deixa aqui Que pegou um cartão pra deixar aqui no meio Hum E esse? Esse é o melhor Se ninguém matar ele Está nascendo um monstro E aí pode atacar todos Não, não é assim Não é assim Isso que vem Com ninguém perder aqui Ler aqui, tá? Eu ativo com ele Tá bom Não se escolhe igual o meu Tem que fazer assim, ó Tem que ativar Não Não, não, você pegou o meu Fica assim Isso é pra mim? Não, isso aqui é o meu É Eu acho que tem mais Tá bom só pra mim Deixa eu ir Obrigado.